É aquilo que a gente falou, seria um tiro no pé e ele falar que ele é natural sem ele ser, né? Que uma hora a gente iria descobrir. Não tô fazendo nada de baixo, não. Tá fingindo naturalidade, né? Tá fingindo. Não, tá natural, né? Eu acho naturalmente. Nossa, mas é muito músico que vocês têm, eu fico lá me matando. Você, deixa eu fazer uma pergunta. Você acredita que ele é desse tamanho sem tomar hormônio? Ei, chega aqui comigo, tem um segredo exclusivo pra você. Você já se inscreveu no site da Darkness? Se você não se inscreveu, se inscreve lá pra você receber todas as ofertas e promoções em primeira mão. Mas é coisa exclusiva que você vai receber antes de todas as pessoas. Então clica no link e se inscreve lá. A gente conseguiu uma parceria aqui em Campinas, através do Dr. Fernando, com um amigo dele que é o Carlos, né? E a gente tá no Liba Lab, em Campinas, né? Pra você ver naquela missão de trazer as gravações pra Campinas. Tá dando certo, né? O Donário tá do lado da casa dele. Próxima missão é trazer uma filial da Dark House pra Campinas. Ixi, aí ele vai ficar realizado. Não é melhor você não mudar pra lá, não. Aqui é mais tranquilo pra morar pro atleta, lá é muita bagunça. Mas é... Mas também tá dando pra cá, né? Não, lógico. Nessa história, o último vídeo que a gente fez dele, falando que a gente ia intimar ele, a galera falou, não, eu acredito que ele seja natural. Então, assim, agora... É, é aquilo que a gente falou. Seria um tiro no pé ele falar que ele é natural sem ele ser, né? Que uma hora a gente iria descobrir. Eu sempre acreditei, em todo momento, em nenhum momento eu duvidei. E tem um monte de gente que é assim, mas tem alguns que duvidam. Então, pra tirar a prova de todo mundo, vamos fazer os exames. A gente aproveitar, nessa brincadeira também, aquilo mais importante. Não é nem a gente descobrir isso. A gente vai ver como que tá o sistema hormonal o dia inteiro. Como é que tá a máquina toda, como é que tá tudo. Porque a partir dali a gente consegue fazer melhorias no treino, melhorias na dieta. Às vezes melhorias no sono. E a gente vai mexendo, né? Então, essa parte desses exames, eles são importantes pro atleta. Então, é bom o atleta ali ter um acompanhamento. É bom o atleta, às vezes, ter um convênio médico. Eu sei que é difícil. E fora da realidade, todo bom, a maioria esquece. Mas é melhor você gastar um dinheirinho a mais ali. E ter um convênio. Porque só do que você vai economizar de exame, de exame já vai valer muito a pena. E uma coisa é você fazer o seu trabalho achando que tá o exame, isso tá descontrolado, isso não tá. A outra coisa é você olhar o exame ali, você tem um mapa todo pra onde seguir. Então, ó, o cortisol tá alto, isso aqui tá alto, isso aqui tá baixo, o texto tá alto. Você vai mexendo em tudo ali, o exame de sangue faz tudo. Às vezes é legal também o pessoal fazer exame de imagem e fazer outros exames que vão de coração, que vão acrescentar aí. E no decorrer desse projeto a gente vai mostrar tudo isso. A gente vai mostrar como é para o estado de saúde. Porque o físico aí tá, tá na cara né, o físico tá mostrando que tá bem. Rapaz, você nunca fez isso assim não, se eu tiver morrendo eu tô podre por dentro. Você nunca fez anticonia? Não. Se eu tiver alguma coisa, mano, eu tô podre por dentro. Não, não vai tá. Eu vivia na roça com a minha coisa. Eu vou tentar procurar resquício de hormônio e acabar achando alguma coisa pior. Mas você tá com mais medo de você fazer esse exame e achar que tem alguma coisa desregulada? Não, não. Eu não tô com medo de nada não, eu só tô zoando aqui. Só porque eu falo essas besteiras. A maioria das pessoas não fazem. Tipo assim. É, os caras falam, só tem doença quem faz exame. É de pensamento ruim. A maioria das pessoas não fazem, mas é bom cuidar. Principalmente ele que tá querendo estar em alto nível, né. Então um atleta assim, a gente aconselha umas duas vezes por ano. Fazer um check-up geral. E às vezes até em quatro em quatro meses. Pra saber como que tá, né. Período de competição e fora de competição. Pra você saber como que tá a máquina. E vamos ver. Vamos ver se esse sangue aí tá puro. Tá grosso, tá? Ou tá puro. Eu acho que tá. Dependendo de como tiver, a gente rouba um pouquinho de sangue dele. Cara, vai lá ver se passa a genética, né. Faz uma mutação, tá desse tamanho natural. O papaizinho tá em dia, o check-up do papaizinho. O papaizinho tá em dia. Agora com duas crias tem que ficar de olho, né. Agora, antes era só o pensamento alto rendimento. Agora é a longevidade, né. Exato. Agora o meu filho crescendo. Exato. A meia do papaizinho é que você voa no shape. Vou até colocar aqui a lista dos exames. Mas a quantidade de exames que você faz ali. Eu chutaria que não seria por menos uns mil reais ali. Mil ou dois mil. É. Porque tem exame de hormônio, né. O exame de hormônio é o mais caro de laboratório. Caraca, a gente tá segurando o quadro. Tentar no mínimo quatro meses, né. Quatro meses, quatro, quatro meses. No caso, o atleta em si, né. É, fica pesado, né. Você pensar se o cara não tiver convênio, fica pesado. Se você pagar ali um convênio mais simples. Deve ser uns 300 reais, mais ou menos. Então compensa. Mas se você precisar de internação, se você precisar de exames. Aí não. O máximo que você tem é uma enfermariazinha. Só que eu não falo. Ai, graças. Cara, a mulher é foda. É isso. Vamos aguardar aqui. Vamos ver o que vai rolar. Bora. Se ele vai desmaiar. Se ele vai curtir. Vamos ver se vai rolar um entretenimento durante o vídeo. Um convênio de agulha é foda. Tá tudo corajoso, né. Falando, não, tenho medo de agulha, quero só ver. Eu tô nervoso. O cara, vou até botar aquele meme. Já viu o meme do cara que foi doar sangue? Caralho. Caralho de agulha. 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 Caralho de agulha, dia 1. Virou, vai sofrer um pouquinho. Igual é o homem que não tem. Viu, é isso. Porque a cada marmange que você tem, ou um dia desse, o cara falou assim, Eu tenho muito medo de colher sangue. No que eu virei assim que eu fui pegar o material para colher, Ele já estava branco. Tive que deitar o cara Um barbanjo Vai fazer a gente passar a pergunta É só uns dois litrinhos de sangue É um de dois litrinhos Porra, é meu pacote aqui Já teve algum que desmaiou com você, Terezinha? Nossa, nesses 50 anos Já passei por tudo Tem alguma história bizarra assim? Tem 50 anos de profissão 50 anos só fazendo exame 53 anos só fazendo exame E qual que é a história mais bizarra Que você já passou de 50 anos? Tem horas Quando eu comecei Porque você é bem menina, você não sabe nada Eu trabalhava no Breve Lab E aí o moço Eu colhi o sangue do moço Eu me lembro-se que era um moço muito alto Perto de mim todo mundo é alto Mas ele era muito alto Aí ele levantou e falou assim pra mim Moça, eu tô sentindo mal Porque ele falou Moça, eu tô sentindo mal Ele já caiu Ele bateu a cabeça Tinha um degrauzinho assim na sala E ele bateu a cabeça Gente, eu fiquei doida Saiu correndo Fui chamar o Dr. Cid Ainda bem que tinha o Dr. Cid Aí ele falou pra minha Terezinha Não se preocupe Isso acontece Ele falou Isso acontece Aí o cara era epilético Nossa Gente, esse cara babou Babou, babou Demorava voltar E o Dr. Cid Fica dirigindo ele Não tem nada pra fazer Acho que eu fiquei meia hora Olhando pra cara do homem Batendo as pernas Vai babando Já é uma situação desagradável Eu trabalhava no Vital Brasil E chegou o médico Era um sábado Chegou o médico com o filho Que tava com hepatite Pra colher sangue Pra ver a dosagem Das biopias Aí ele pegou E o menino tinha medo E o menino não queria deixar Mas olha Foi uma confusão Dentro daquele laboratório Ele pegou Amarrou o menino com lençol Fez o menino uma múmia Deixou só o braço de fora Deitou o menino no chão Deitou o menino no chão Todo mundo em cima dele E eu colhi o sangue Porque o menino tinha muita força De 17 anos Marmanjo Olha, então eu já vi de tudo De tudo E você já tirou o sangue De uns caras maiores Um assim Um pessoal maior Assim Um dos quilômetros Já Cuidado de mãos correntes Se fosse um desse aí Eu ia perguntar Se tinha um lençol aqui Pra gente armar Você lança o cadê Não tô deixando Pô, aí Não tô fazendo Nada de mais, não Tá fingindo naturalidade Tá fingindo Tá natural, né Ajei naturalmente Quantos tubinhos são? Dois, quatro, cinco, seis Porra Ah, de boa Muito de boa Pouquinho Quais ml no total? Dois litros Não, de dois litros Quatro, cinco, vinte e cinco Vinte e nove ml Ah, bem tranquilo De boa Olha, já tá Cami de preocupação Não, porque tipo Eu pensei Caralho, vou trazer Tanto sangue aí Vamos ver se tá vascularizado aí Tá frio, né Nossa, mas é muito músculo que vocês têm Eu fico lá me matando Você, deixa eu fazer uma pergunta Você acredita que ele é desse tamanho Sem tomar hormônio? É verdade É verdade Não, acredito É isso Por isso que a gente tá fazendo esse teste também Pra descobrir Sabe quando aquela mãe desconfia do filho Manda ele fazer uns exames Então, basicamente Isso daí que a gente tá fazendo Nossa, porque a gente fica velha E não cria um músculo Gente, eu faço academia Faz três anos A pelanca aqui tá igual Não, mas pô Pra cuidar Pior que eu tomo Whey E creatina Ah, então galera Mas não ajuda Sabe qual o melhor Whey Whey e creatina Pra senhora tomar? Da Integral Médica Eu vou Eu vou Vou passar aqui Vou deixar de presente Para a senhora Durante a semana Ah, então tá bom Top Pode deixar Agora já é a pelanca Acabou Gente, porque É muito É muito É muito Mas eu faço Ah, eu vou Vou passar Vai demais Vai demais O cara não puxa muito Porque eu não dá pra puxar Vai ser tentar Mas não dá pra puxar Ah, que isso Eu achei que tinha menos A meta é a gente chegar aí A gente chegar aí Já estamos felizes 70? 70 anos? É, é Boa Tá Porra Só de aposentadoria Tenho 29 anos Tudo isso porque eu não confio no Apple Você tá com a boca nebrando Que eu tô achando É, tá Minha boca seca Foda Mas eu bebi um pouco a água Quando eu vi no meu caminho Não foi Eu bebi um pouco a água Mas eu tô de boa Vocês fazem Já saiu um Caralho Vocês são atletas do que? De Jiu Jitsu? De Fisiculturista Ah, Fisiculturista Isso Ah, por isso que vocês estão todos enfeitados Assim Grandão bonito Estão indo embora Quando eu entrei no laboratório do Dr. Saulo Tinha uma menina que era Fisiculturista Eu nunca tinha visto Eu achei tão feio Mas é feio, né? Quanto mais feio, melhor Ainda mais pras pessoas que estão fora do nosso meio ver Sempre vai achar feio Isso é normal Quando eu decidi ser atleta Eu vi aquela sunguinha pequenininha Eu falava Nossa, que coisa ridícula E hoje eu sou o cara que usa aquela sunguinha É, mais ou menos Já aposentou um pouquinho Já aposentei Agora ele só avalia homens de sunguinha Já aposentou É, né? Ah Estou nesse namoro de aposentadoria E Porque vocês correm risco de infarto, né? É, sim Na verdade o coraçãozão é o que mais É o que mais corre risco, né? É o que mais corre risco Vocês têm um Um CPK altíssimo, né? Sim De tempo em tempo a gente tem que controlar Porque é alto nível de treinamento Então Acho que a gente também sempre está fazendo exame Para dentro do que a gente faz Ter o máximo de saúde possível, né? Deu sorte em Arcos Achei que ia sair muito mais tubinho aí Ele acertou de primeira É, né? É, né? E... Tô subindo a quinta, às vezes eu tava pulando Mas eu não quero sair mais nessa veia, não Tô achando que eu vou ter que te dar uma picada Tá com um pouquinho isso, né? Tá grosso o sanguinho Tem gente que sofre demais pra te dar sangue Tem cada um no patife, gente Não sei o que é isso Tem cada um no patife, né? Tem cada um no patife, né? Geralmente o sangue do bodybuilder, quando tá naquele reitão, fica escuro Mais escuro Tipo marrom É, escurinho aqui tá bonitinho Cantar o que? Fica marrom cantar o que? Consegui em todos? Consegui em todos Consegui em todos Boa Só num furinho só Maravilha Dá pra levar duas picadas não, né? Dá pra ver isso Dá daqui a 50 anos de produção, né? Não ajuda, hein? Não ajuda É muito difícil dar duas picadas numa pessoa Precisa ser muito difícil a vida É muito difícil Enquanto o cara não puxa o braço, né? Tá dando sono Vixe O cara não puxa o braço, não é certeza Tá bem? Tô boa Nota pra esse paciente, Terezinha Hã? Nota pra esse paciente O que você achou? Nota 10, né? É Porque não desmaiou É tarde É tarde Já vimos que não tem medo de agulha, né? É O problema é isso Simpatizou Logicamente que eu não ia ter, né? Simpatizou com a agulha É isso É verdade que você não toma nada? Não, não Não, vai Mostra aí o chefe Gente, não é possível Só pra ela ver Mostra pra ela ver Olha Não, mostra o shape aí, homem Gente, é impressionante Eu tô louco melhor não Não cria Não, mas você tem 70 anos Eu tenho 70 anos Sim, ó A expiração Porque tem gente com 70 anos que não tá nem andando Mas não cria um musculinho Mas não cria um musculinho Trabalhando, treinando Faça, treinar assim Faça assim Que nada Aí eu falo pra professora Cris Mas não ajuda A Patrizinha, o importante é a sua saúde É isso Não é um músculo É, você ter saúde, né? Eu vou passar aqui Vou deixar um whey e uma creatina pra senhora Tá, já Eu deixo aqui na portaria Tá bom? Deixa ninguém roubar seu não Ah, tá bom Imagina se eu vou deixar É disputada Terezinha A senhora já é vó? Não, eu não tenho nem filho Não tem filho Não, eu sou solteiro Não tenho nem filho Eu morei com uma pessoa de 18 anos Mas eu não tive filho Não vai deixar herdeiros então? Tá, vai ficar com as brinhadas Ah, então foi É isso Obrigado, Terezinha Obrigado pela simpatia e de cuidar do nosso homem Vou passar aqui e deixar um presente pra senhora Precisando, por favor, pode me ligar Você tem Instagram, Terezinha? Eu tenho Qual que é o seu Instagram? Você sai do nome? É, Terezinha Lima Tá bom então Já vou deixar aqui Já segue muito, né? Fechado Segue a Terezinha aí no Instagram, galera É isso Obrigado, Terezinha Nada, imagina, tenha um bom dia